O sinaleiro para o pedestre está vermelho e mesmo assim as pessoas insistem em atravessar. Veja que o carro preto tira um fino desse homem. Essa mulher de bolsa rosa na mão também se arrisca e passa perigo. Tem o senhor com dificuldade para andar que também desafia o sinal fechado na faixa. E quando a gente pergunta se a pessoa não tem medo de ser atropelada, é que a ficha cai. Tem que respeitar, eu vacilei. O secretário municipal de trânsito diz que no centro da cidade é onde isso é mais comum. Às vezes ele olha a via, não vê um carro, mas de repente tem uma moto que ele não consegue enxergar com facilidade e pode ser atropelada e vir até a óbito. O pedestre precisa de acenar, pedir a ele, dar o sinal que ele quer atravessar e esperar o veículo parar para ele não estar correndo risco de vida. Agora, olha esses outros flagrantes. Os motoristas até param, mas não tem paciência de esperar o pedestre atravessar. Quando a gente entra, o outro já vem quebrando, a gente tem que parar, esperar todo parar para passar. O motorista que não respeita a faixa de pedestre por educação, talvez se motive pelo valor das multas. Elas podem ir da grave a gravíssima, com valores que variam entre quase 200 e 300 reais, além de 5 e 7 pontos na carteira. Para tentar evitar os acidentes, além de conscientizar pedestres e motoristas, a SMT pode reduzir a velocidade em outras vias da capital, como já foi feito no centro, com a zona 40. Não significa que tem que ser 40, porque cada região tem a sua característica. O centro é uma região da cidade que se concentra tudo, né? Aqui nós temos maior concentração de veículos, de ônibus, de pedestres, de ciclistas, enfim, cada região tem a sua característica.